A gravação do canal gay, Tavares. Como é que é o nome desse canal? É o formé. Formé. Meio dia e... Meio dia e... Quarenta. Sem relógio hoje. Meio dia e quarenta. Meio dia e quarenta. Oito e quarenta da noite. O que vai acontecer? Meio dia e treinta e cinco. O que vai acontecer? Agora tá entrando no ar. Agora onze... Onze e quarenta entrou. Dá tempo de ver, hein? É. Se você entrar lá. Fogo no rabo. Fogo no rabo. Fogo no rabo. Mas tem que ter a sinopse. É. Não, porque tá saindo aqui a parada. Sinopse. A sinopse de fogo no rabo. O que que acontece? É o mais, é. É um filme de dois mil e dois. É um filme antigo, né? É mais antigo. É os seis anos. Qual o estilo? Qual o estilo? A rapaziada que fez deve tá tudo bom. Cheio de doença, não. Cheio de doença. Já foi. Não, calma aí. Se o cara fez isso em dois mil e dois, já ouviu. Já foi. Já foi. Quem dirige a película? Não, mas a gente sabe o seguinte. Que estilo de filme é? Estilo, quem dirige. Olha só. É o estilo erótico. É erótico. 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 O fogo no rabo, o nome é de... Júlio Cadete. Júlio Cadete, Júlio Cadete. Com Roco Brasil. Que hoje é tenente. Não, hoje já morreu. Roco Brasil, André Birzo e Roco Brasil. Roco Brasil, na verdade, é o narrador da história. Ele ilustra deliciosas cenas entre homens que sabem usar e abusar da sua incandescente fonte de prazer. Isso, isso tá rodando agora. É 11h40, vai acabar lá pra uma hora. Mas isso é só pra quem tem o canal gay. Mas depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois de fogo no rabo. E aí, Léo? O fogo no rabo a gente tem um ótimo remédio. Ótimo, ótimo remédio. Exatamente pra acalmar o fogo no costume. Isso, que é um filme em castelhano. É uma espécie de pomada, né? Isso, Cristiano. Quem dirigiu a película? Você cara, tem alguma coisa a ver com a dente? É um ótimo remédio, um negócio de epidemia de dente, um negócio de... Quem dirige a película? O pênis longo aí? O pênis longo? Vai. É um filme castelhano, né? É um filme importado, estrangeiro, de Cristiano Ferreiro, com André Santos, Álvaro Schneider. André Santos, jogador de futebol. Alexandre Tavares, qual é a história do filme, por favor? É o seguinte, rapaz, é um paciente, né? Um paciente, ele tá doente, né? É um ótimo remédio, já se deduz isso. Ele demonstra ao médico que existe uma cura milagrosa, mas com um remédio muito diferente. Você... Aí você fantasia. Imagina. Você imagina. Você em casa deduz. Exatamente, o que pode ser esse remédio? Pode ser isso mesmo, pode ser que deduz a milagrosa. Esse aqui eu posso falar. Não é esse. Daqui a pouco, daqui a pouco, Tavares, daqui a pouco. Esse aí não pode falar. Tavares, o que temos aí na sequência do Fórmã? Ian Ivorak. Isso é muito importante. Ian Ivorak. Agora é para os seus amigos. Seus amigos. É o que? É o filme o quê? É Tcheco? É um filme francês, né? Na verdade. Não, olha só, no Fórmã e não pode passar filme Tcheco. Não tem debate Tcheco. Não tem debate Tcheco. Não tem debate Tcheco. Deixa eu só explicar uma coisa aqui pra audiência. Que a gente agora tá inventindo que o público homossexual está ganhando, está crescendo muito no mundo. Então nós estamos... É uma estratégia de audiência. O mundo aqui. Isso é uma estratégia de audiência. Exatamente. É um filme austríaco, na verdade, né? Com o Willen Cage e o Pavel Novotny. E o Jean Ivorak. Jean Ivorak, que ilustre. Exatamente. Jean Ivorak, que todo mundo. Jean Ivorak é bichona. Ele convida vocês, Mígon. Eu não. Pra reviver algumas das suas melhores cenas. Ah, tá doido. Você terá muito prazer vendo o Jean gozar junto com seus amigos em suas sequências mais ardentes. É igual esse programa. Ele goza todo mundo. É igual esse programa. A gente um goza o outro. É. É esse muda, feioso. E logo após, na sequência... Em homenagem à querida madame Tereza. Exatamente. Olha, que absurdo. Ciganos picantes. Também é um clássico do erótico. Isso aí traz coisa ruim, rapaz. Também do Christian Ferreiro. Olha, por favor, o nome dos atores, por favor. Tem o Sam Enx. E o Alex... E o Sam Queimarrosca? O Sam Enx. Esse é bom, esse é bom. E o Alex Leite. Esse dá pra perceber, Alex Leite. Na verdade, ele era um russo. Na verdade, ele era russo, mas pra brasileira botou o Alex. Era Alevo Leite. Você tem muita intimidade com os russos. Você já viu esse filme, né, Lopes? A Sinopse do Ciganos Picantes. O Alevo Leite, hoje, Alex Leite. Foi integrado o Balé que o Lopes viu. O Rússio Balé. O Rússio Balé. Prefendeu uma carreira mais animada. Atenção para a Sinopse, hein? Prepare-se, Lopes, para ficar plenamente satisfeito. Sexo obsceno, prazer imediato e os ciganos mais ousados na sua tela. Madame Tereza. Que isso, que isso. Vamos ao melhor da programação com o Tavares. Tem mais? A programação no canal 99, Formem, rapaz. Pra sexta-feira. A bombanda, né? Amanhã é imperdível sexta-feira. Olha só, ali no canal 100 também tem um interessante ali. Sexy Hot? Sexy Hot? Debaixo ali, ó. Loio. É, o Sexy Hot também. Você pode optar, né? Ou você vê Sensações Gays, que vai começar às 10 horas da manhã. Deve terminar lá por volta de 11 horas. Amanhã, 10 da manhã. Amanhã, sexta-feira, 10 da manhã. Mas a Sinopse que é legal. Imperdível. Sensações Gays. Ah, ou você pode ver no Sexy Hot qual era mesmo, lá? Não, erótico, né? Sensações Gays, é de Luciano Loreno, o Heitor Sampaio e Giovanni Luca. Luca com dois sexos. Eles mantém uma relação tão apaixonada, amigo, tão apaixonada quanto sexual. E quando um terceiro Lopes de Maravilha aparece na relação, as coisas ficam ainda mais quentes. Calma, e quando um terceiro Lopes de Maravilha? Era dois, já? É, porra. Nossa. Que mais? Aí temos aqui... Sexy Hot, é. Você tá vendo lá, não gostou. Não gostou. Eu não tô gostando de Sensações Gays. Aí você passa pro Canal 100. O que que tem? Você vai ver, 10 e 40, 11 horas. Loiras adoram negões. Três. Três. Calma, são três negões? Não, são três, é a terceira edição. Ah, tá. Loiras adoram negões. Sinopis, sinopis. 2004, é um filme antigo, né? Na verdade, o três aí é da perna de três. Ah, é. Erótico? De Steve Gators. Steve Gators é um... Jacaré. ...sensacional cineasta americano. O filme é com a Miss Monroe, que tem belos seios. Belos seios. Quem mais, quem mais? A Chelsea Zin. Ah. São todas loiras muito gostosas e abusadas, acima de tudo. Estão sempre prontas pra confirmar a fama desses carinhões negros. Rapaz, espetacular. Sexo hard. Ok, ok. Sexo hard. Ok, ok. Sexo hard. Vamos embora. Vamos embora. Prateico. Pode examiner... Laura Pahala... Sir pacições não were semana a jornada-e. Não até hoje de nao... A semana que você... Uface, eu estou dependendo... É uma honra tocha na jornada-e. Mas, eu estou ensinando depois depois uma mensagem que seual. A�만 tirada... Olha... Mas, eu estou te dado pra... Ir meus meus... Vamos embora. Eu estou te dado para mim para mim... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto